Música Três projetos foram aprovados por unanimidade durante a 44ª Sessão Ordinária do Ano. De autoria do vereador Ciborgue, foi aprovado o projeto que autoriza a Prefeitura a promover a demarcação dos braços dos postes com lâmpadas, os quais poderão receber uma numeração individualizada. A manutenção da iluminação pública é uma das principais demandas recebidas pelos vereadores e o objetivo do projeto é facilitar a identificação do poste, já que atualmente o pedido de troca de lâmpada é feito pelo endereço. De autoria do vereador Juvenil Silvério, foi aprovada uma honraria à Fundação L. Augusto de Sousa, a Fundas, pelos 30 anos de serviços prestados à comunidade joseense. Também foi mantido o veto parcial do prefeito ao projeto de autoria do vereador Walter Hayashi, que autoriza o Poder Executivo a exigir garantia por meio de seguro nos contratos de obras licitadas. O veto se aplica ao artigo que estabelece a fixação de um percentual mínimo e regulamentação por decreto no prazo de 180 dias da publicação da lei. O orador do expediente, o vereador Lino Bispo, falou na tribuna sobre a Semana Nacional da Família, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que acontece entre 13 e 19 de agosto. Segundo o orador do expediente, o vereador Wagner Balieiro, comentou o aumento no tempo de contribuição de 15 para 25 anos na reforma da Previdência. A galeria contou com a manifestação de um grupo de pais de autistas. Eles alegam que crianças acima de 10 anos não estão recebendo atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial. A vereadora Dulce Rita se comprometeu a levar a demanda à Secretaria de Saúde.